E aí, pai? É pra molecada? Isso é pra molecada, entregar pra molecada do bairro aí Caralho, será que vai bombar ou não vai, filho? Vamos movimentar essa época de pipa aí, ó E aí, meu irmão, tá vivo? Fazendo o que da vida? Ih, depois que a pôr o cabelo fica só usando banan Já cresceu, já morreu aí, filho Porra Ajuda a nós aí, meu irmão, traz os pipa aí Então é isso, pai, você fala isso Reservação de pipa O Jacó trouxe pra nós aí, sempre fortalecendo, velho Sempre fortalecendo nós aí, os pipa Aí eu guardo aqui, eu tenho bastante, eu tenho estoque, filho, ó É estoque exame, que nervoso Tem estoque exame nervoso aqui pra dar pipa dos outros Rapaziada Olha aí, ó Só esperando Pera aí E o Jacó aí sempre somando com nós, pai Sempre, né, pai? Sempre Mandando pra quebrada aí, ó, que legal, galera Nunca quer nada, sempre vem aí Vai fazer um treinozinho aí, né? Vou fazer um treino aí Daqui a pouco Isso aí, galera, você que não acompanha Quebrada que você é lá, Jacó? Eu sou lá do Jardim dos Oliveiras, Marabá Tá bom da serra, né? Aqui é de Itabuão, galera Acompanha o Jacó aí Ele doidinho, ó, doidinho É o maior vendedor de pipa aí da... Ah, da quebrada é o maior lá, ele domina a situação Doidinho pipa, vou deixar aí na situação Sempre somando com a gente Já viu pipa já, algum youtuber fazendo pipa? Não Um youtuber fazendo pipa, não Uma pena você não sabia empinar, né, feijou? E o Sonja, tem uma moto, né? É, uma 160, é titana, não? Lembra daquela titana Que lenda hora Tá em cima da nota aí, tá? Vamos juntos, Jacó Agora é o mesmo aí que tá somando com a gente Semana que vem chega mais Fazer a quebrada cantar Dá tempo pra vender esses pipa aí Pra vender alguma coisa O pipa tá caro, pai Vou vender uns 3 contos o pipa desse Esse aí não, esse é mais É, eu achei O pipa desse aí, o que o pessoal vai procurar lá no doidinho Mas ele não vende pra ninguém Esse aí é exclusivo Antes eu pagava uns 50 Mas não é isso Não é isso Esse aqui é 5 contos com o Rabiano em tudo E o estirante também Vai no LP lá O LP, o grandão Nossa, aquele ali é dos monstros Esse aí é o pipa aí, mano Esse pipa aí, mano Tamo junto Valeu, pai, tamo junto aí Olha, rapaziada O que a gente vai doar hoje aí na quebrada Kinder ovo E aí, pai Vou dou uns Kinder ovo na quebrada, pai E aí, pai Caralho, obrigado Tem uns 10 caixas ali, pai Olha lá Empina pipa? Já empinou pipa na vida? Eu não gosto muito, mas eu gosto Sério mesmo, irmão, que empinou? Não muito Tipo, eu não sou viciado, mas eu gosto Entendi Mas meu irmão é o Eric Traz ele aí um dia aí pra empinar pipa Tamo junto, treinozão? Já tu mandei o treinado Que dia que a molecada vai no seu show lá? Já vi eu acordar cedo essas horas Caralho, pai Já treinei, já fiz a atividade do dia Agora já tô indo trabalhar E o show que a molecada que aí, pai Tá no... Hoje, amanhã? Amanhã tem o show Hoje não Hoje não Então demorou Deixa um toque pra nós aí Modo folga Tamo junto, pai Bom descanso aí Então é isso Você é louco Então é isso, rapaziada A gente vai doar uns Kinder Uvo na quebrada ali Na realidade, eu não Hoje eu tenho uns piores pra resolver Vamos deixar na missão do Fejuca E do DF Você que não acompanha A gente tem um canal O canal é meu Quebrada canta, né E eu deixei pros meninos A gente tem... A gente ajuda ele de algum jeito Pra não precisar ficar falando muito Prolongando as ideias E desde a época que a gente conheceu eles Eu nunca parei de ajudar Zerou os assuntos Pra não ficar O cara tá se achando Então a gente Vou deixar pra eles gravar pro canal deles Pra fazer acontecer na quebrada Vamos ver que quebrada eles vão, mano Vamos ver que quebrada eles vão doar Kinder Uvo aí Então, tamo junto Quem deu esse Kinder Uvo foi a Valéria Valéria que nós conhecemos Na oportunidade, né Aquele vídeo que a gente fez É dando oportunidade pra galera E vamos ver se os meninos aí Conseguem dar com ovo Kinder Uvo na quebrada E agora, né Só chora, menino O que que foi agora? Vai sair outro meme aí dele, eu acho O que que foi? Eles querem dormir Nós chegou lá, né Pra falar pro Lucas Aí nós chegando O Davi já esbarrou nós No meio da porta Aí o Aniel pediu pra levar lá Aí eu peguei a chave Começou a chorar Pegou a chave dele Vou levar pro Aniel Só chora, menino Poxa, eu fico bravo, né Pai Toda vez que eu quero ficar com a palavra Ele falou assim Mas eu tô quando vem aqui Tu não vai entrar aqui, não É, fora, né Então, rapaziada Vídeo novo se iniciando no canal Tem a parte do menino E tem a parte da menina Cadê, abre aí pra eu ver Já come já um Ó, se vem aqui Você vai fazer assim Pode pegar um aqui também, pai? Pode Um por dois E três por cinco Dois contos aí Barato assim? Quase que era promoção É por causa que o super Tava muito caro Lá na Avenida Doce Que os pessoal Tava levando, né Aí Aí eles abaixaram o preço Aí nós tudo comprou Já vendeu isso aí também, meu? Eu não Só bala Meu negócio era bala Aqui na Páscoa Fala aí quanto você fez Vendendo chocolate Vendendo só Se não me engano Aqui, ó Aí você vê aqui Esse negocinho aqui Pra você comer Não, não Aqui, ó Você tem que tirar Pra fazer Aí vem um brinquedinho Aí tem que mandar Aí nós vamos fazer o vídeo Cada favela Vai ficar feliz aí Cada coisinha desse Tem um brinquedinho, pai Não, acho que nós vamos entregar Ó, a favela mais tenebrosa Dos mundos aí Aqui? Mas sei lá Aqui não é tenebroso? Não, aqui não tem muita criança Vamos, não, mas Passar lá no Nicolas lá É, passar lá no Nicolas Entrega pra mim Pai, preciso que você grava Um negócio pra quebrar Da canta aqui Tá, tá, onde? Tô na firma Na empresa Na mansão Na casa da firma? Na mansão Corre aí, rapidão Caralho, esse é o puro, hein, pai Que brinquedinho que vem aí? É de montar Pô, isso aqui na loja é uns 5 conto Ah, é um carrinho, eu acho Galera, a gente tem só uns 700 pra doar Quanto? Uns 700 Tá, poxa Nossa, você é louco Vou levar uns 10 pra mimar Caralho, meu Vocês curtem Xiaomi, galera? Tem uma galera que tá ganhando repercussão, né, mano Tá Você que já trabalhou com iPhone, pai Qual que é a principal diferença aí? Ser como usuário e vendedor do Xiaomi É uma pergunta difícil, hein? É difícil E explica quem é você Quem que é Xiaomi Premium aí E já responde essa pergunta pra nós Então, pessoal, prazer, sou o Eric Eu sou proprietário tanto da Xiaomi Premium Quanto da iPhone Outlet Brasil Sou guru, parceiro nosso de anos E uso os dois Eu uso tanto iPhone Que eu sou fã número 1 Quanto o Xiaomi Que é um produto que tá vindo pra revolucionar Muita gente gosta de jogar Free Fire Muita gente gosta A gente tem um produto muito bom Num custo-benefício Eu indico muito o Xiaomi Então Nos procure no Xiaomi Temos uma loja física aqui no Tatuapé Parcelamos em 12 vezes no cartão Temos todos os produtos possíveis da Xiaomi Então aproveitem Temos o melhor preço do mercado Falou pouco Eu fiquei na dúvida, pai Pra galera que joga Free Fire Aqui joga muito Então se eu comprar um desse Tô suave Consegue jogar tranquilamente São produtos Além de conseguir É o top de linha hoje Se for jogar Tipo, ah Porque às vezes Galera, o Free Fire É um jogo mobile Não precisa muito Pô Pegar um Um iPhone 12 Pra jogar Free Fire Não precisa disso Você vê que no Bro Joga no 7, no 8 dele lá Então isso aqui dá pra rodar de boa Tranquilamente A gente tem aparelhos de 900 reais Até 4 mil reais E todos atendem Quem quer jogar Free Fire Então galera Loja física Você que é Na região de São Paulo Manda pro Brasil também? Brasil inteiro Pode chamar a gente Que a gente envia Daqui de São Paulo Até Qualquer lugar do Brasil Então galera Chama Loja física Eu já fiz parceria Anos atrás Inclusive a gente até fez um sorteio Da XJ Foi com eles também Agora eles montaram Uma empresa de Xiaomi Eu falo Xiaomi Você fala Xiaomi? Xiaomi E como que é o certo? Eu acho que é Xiaomi Eu falo Hornet Então é Xiaomi Então galera Chama Você que tá precisando De celular novo aí Pro Natal Teve Black Friday? Teve Black Friday Fizemos várias vendas Preço caiu bastante E ainda Dá pra manter pra galera Que vai vir aí? Quem for vir Chama no WhatsApp aí Chama no WhatsApp agora aí Quem for vir falando que é do Toguro A gente vai manter o preço Da Black Friday pra você Aproveita as promoções Da Black Friday E do Natal E do Natal